Olá, no NBR Entrevista que estamos preparando, vamos falar sobre o fim do sinal analógico de TV. Essa mudança acaba de chegar ao Distrito Federal e também a algumas cidades do entorno. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Ian Zambelli, que é gestor do projeto de implantação da TV Digital no Brasil. A nossa equipe está aqui no Mezanino, na Torre de Televisão, centro de Brasília, com os cartões postais da nossa cidade. Vou mostrar para vocês aí a equipe nos últimos ajustes antes da gravação. E aqui de cima também, no Mezanino, é possível a gente ter uma visão da cidade, da nossa capital tão bonita, né? Logo ali ao fundo, a espanada dos ministérios. Enfim, o programa completo você acompanha na sexta-feira, 18h30, na TV NBR. Eu espero você!